Vai, tá aberto O... é, o notebook, o face, mano Não, não, você pode minimizar, minimizar, minimiza a janela, de boa Fala, galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao Grão do Shark Estamos aqui com a live agora de PUBG, galera, isso mesmo, a gente vai jogar aqui agora Vou jogar aqui com o Droid, brother meu também E tá em live também, galera, tamo junto Vamos ver se a gente consegue aqui levar e se dar bem nessa partida Né, Droid? Fala aí E aí, mano, suave na nave? Deu BO já aqui no meu Tá louco, mano Pra mim tá de boa O bom que tá saindo o som do notch aqui, dá pra pegar tudo, mano É Nossa, meu não voou aqui, meu irmão, tá bom Ô, louco, o meu já entrou no jogo aqui, mano O meu tá no avião agora É, o meu também Vou ter que silenciar Ô, sua live tá offline, mano É, caiu É por causa que tá ruim a internet, eu fiquei longe do negócio lá, ficou ruim Parece a minha, mano Vou ouvir um do Shark, hein Fala, Morg, beleza, irmão? Salve, galera Do jeito que é um Shark Ai, demorou, aí sim Agora que vai, moleque E aí, rapaziada Ó, bom que dá pra ouvir a galera inteira, mano Isso que é o canal Dá pra ouvir pelo Facebook aqui, mano Vai morrer todo mundo Pra mim não dá pra fazer nada, mano Tô louco, tô de boa Ô, onde que os caras vão pular, mano? Não sei, marca aí, já pulou Ai, já foi, já foi Bom, o Mikael tinha marcado Fui Bom, o Mikael tinha marcado Demorou Não, não tá saindo o óleo na roda dos caras, não Então, no céu O seu Isso aí, mano Vê no microfone, hein Fala, Norg Tranquilo, irmão Se você tava escutando o Shark Falando, eu sou vira-lota Ô, o do Mikael, eu escutei, mano Cara, o Mikael saiu de boa Eu também Onde eu caí aqui, mano? Nossa, já caí com o capacete, velho Nossa, o mano tá apanhando, mano É, mano, para de apanhar eu, vai Acho que era eu ali Ai, caramba Mano, o bagulho não rodar, não vai ser fuzilado, velho Ih, foi mal É pala, é pala Foi eu que atirei Foi mal, foi mal, foi mal, galera Ah, não, eu vou acabar Ó, tem, 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 tem que atirando aqui, ó Ui, tem que atirar aqui, hein Tem nada depois Nossa, mas eu tô sem nada, mano Eu nem na sua, os caras tiram a mim aqui, velho Tá vendo ninguém, é, mas eu tô atirando Tá, hein, 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 hein Tá, hein, 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 hein Ainda não, tô, rasgando a mim O cara vai salvar você, né Vem cá, bro, caí, caí, caí Cê lenta na mão Ó o cara Cê lenta na mão Ó o cara, tá ali, mano, o cara tá ali na frente, mano, cai, ó Tá ali no muro Tá em 15 Aí, aí, aí Mano, tá sem arma, velho Mano, tem mira essa merda Tem, me dá uma mira Achei, 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 achei O que que é isso, velho? Que viagem que eu tô com a distorção? Matou? O que eu cheguei no first? Cheguei no first, matou o cara. Peraí, short. Já finaliza pra ninguém salvar o outro ali, ó. Mano, botou o lugar bom, mano. Achei com o esquadrão errado. Puta, não tem arma aqui, velho. Atrás, atrás. Atrás... 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 Oi? Não sei se... Eu tô aqui atrás dessa casa aqui, ó. Matei, otário. Vai pegar costinha. Atrás de mim aqui tem um cara. Não, de longe. Caralho. O cara me derrubou, viado. Nossa. Tem cara aqui de sniper, pô. Sério? Por isso que mataram você. Por isso que mataram você. O que que tá nessa casa aqui? Não sei. É o cara aqui. Eu falei que era o shark. Eu tô aqui. Puta. Nem tá valendo, não. Eu peguei essas balas aqui. O cara tá aqui, blood. Tá atrás aqui. Eu tô atrás aqui. Cadê o cara, mano? Tá aí nessa frente, é isso? Tá com a bomba. Acho que eu limpei o bagulho. Acho que tá aí em cima, hein, shark. Acho que tá em cima do shark, não. Tô ouvindo espaço. Tá, ele tá aqui em cima. Cheguei. Entra aí, entra aí, entra aí. Tô sobe de 12, mano. Aqui tiver bomba jogando. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tirou aqui. Tô aqui. Nossa, mano. Tira, mano. Que minho. Mata ele não, filho. Sniper aqui, mano. Tá aqui, mano. Tá firmando. Ô, alguém tem bala verde aí? De nada, mano. De nada. Mas eu tô com... Tô pobre. Ô, que lugar ruim, velho. De verdade. É muito ruim. Que te venha a doar. Que te venha a doar. Pô, que tá louco, mano. A tijeirão, bagulho. Não tem bala. Pô, não tem nada aqui, mano. Ah, mano. Tô tentando caçar alguma coisa. Tô sem vida. Tô sem arma. Tô sem bala. Tô sem bala. Finalmente, peguei uma arma. Mais ou menos. Tá foda, mano. Tá foda. Achei bala. Bala, bala, bala. Ipi. É menino ou menino? É menino ou menino? É menino ou menino? Mano, que lugar ruim, mano. Por que é? É um... É um... É um... É um ferro. É um... É um... É um ferro. É um... ae o 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 e aí vamos a última tá de boa demorou micael micael perdeu micael perdeu o xingling perdeu mesmo perdeu o xingling perdeu o xingling micael eu eu tava assistindo o cara é monstro mesmo o cara é zica da balada o cara é mito xingling é mito o também sozinho o cara ia deitar no c foto sozinho tá assim mano o cara levou 13 velho Então bora galera, pra última batalha Bora pra última batalha Então galera, estamos aqui no canal Do canal Quase duas horas de live Uma hora e meia Oi Roger, é bom que se tiver Alguém assistindo, você vai aumentar O seu nível aí Aí se der 4 mil horas Você vai conseguir Monetizar E você bater mil inscritos É o que todo mundo Espera né O meu voto é bater só os 4 mil Só mano, bater os 4 mil já era Tá com quantas mil? Alô? Eu tô com 3 mil e 3 mil e 720 Ah, falta pouquinho mano Nossa, vai demorar 280 horas Vem tanto 15 mil 1 mil E Se os parça ajudar Vai rapidão Se os parça ajudar vai rapidão Você vai rodar a boleta Vamos rodar girando Girando Oi Ô senhor Pode falar Pode falar Me dá 100 mil reais aí Pô Para você, você só quer 100 mil? 100 mil eu não Nem pra limpar Não, eu ia falar palavrão Não, eu ia Não, fica Então me dá Fala Não Tá me dá uns 100 mil? Tá enconselhado aqui, mano Vocês estão malucos Que aí mano, o cara tá na menor porta Fih Isso aqui mano, que zippope Fih Carai, não tô acreditando que eu tô jogando com o Silvio Santos, mano Barrozinho, meu filho, eu não tô acreditando Barrozinho, eu não tô acreditando Barrozinho, eu não tô acreditando É mesmo, oi Você já conversou com o Bistomaçido? Caraca É até Bistomaçido Oi Nossa, eu já achei mira 8, velho Porra Já achei mira 8 Eu não achei nem arma Você é muito bom Eu não sei o que eu ganho a minha arma Mas você não achou arma Você está no lugar errado Oi Aqui, eu agirei da boleta Me dá uns 100 reais pra me ligar a minha bunda aqui, senhor Cadê o Chiquinho, mano? Mas você é mineiro? Você é mineiro? Eu sou, mas você é mineiro Pior que eu sou mesmo Eu não sei, mas o que tu falou é sou 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 Que falou eu sou Eu sou mineiro, ué Oi, eu baixei uma calça Mas você já imaginou o Silvio Santos de calça? Não? Você já imaginou de sungão? Oi Peladão Peladão não Peladão Silvio Santos, eu gostei Tá, vamos lá Vem, vamos lá O que você está doido? Eu já pegou a Oi Ô, ô, ô Quantos anos você tem? Mano, eu tenho 20, 20, 20, 40 Oi 20, 40? 20, 40? 20, 40, 2, Sol Sobe na quebrada aqui Ei, na moral, você tá me entusando. Você tá, Shark? Eu tô aqui em cima, mano. Em cima tá onde, mano? Na casa, aí no mapa aí, feio. Ué, se o Santos for embora. Ô, Micael, olha aqui que o Santos tá só rindo aí. Ô, M4. Ué, acabou o degrau da casa aqui, bicho? Se eu não achar o degrau, imagina eu, velho. Tô precisando de um sniper pra me colocar seu bichinho. Pô, você tá me vendo aqui, velho, velho, velho. Deixa eu... Deixa eu ir chamando o Zé pra... Que louco, tá bom. Ah, meu, Shark me abandonou. Eu até esqueci, mano. Barra, vou, G, esqueceu. Barra, dois, esqueça. Tem que ver, tá aqui, mano. Tô aqui, ó. Tô correndo aí, calma, barra, barra. Ô, é, é o seu Santos. Barra, oi, vamos lá lá. Vira, quatro, oi. Beleza. Ô, você tem quatro, mano? Tem cara lá na frente, lá, ó. Barra, vou, G. Por que você quer saber? Mais de dez, mano. Ah, tô. Espera ter ouvido o cara vindo de lá. Tá na moral, quem é você? Tá imitando seus Santos aí. Quem é você, mano? Você não sabe quem é você, não. Qual o seu nick no jogo aí? Fala aí. Droide, mano. Você não sabe ler, mano. Você não sabe ler. Agorre, agorde, né? Beleza. Agorde, agorde. É, quantos anos você tem? Barra, vou, G. Vou, G. Por que você quer namorar com o seu pé? Que lá, barra, vou. Não, não, não. Sai fora, mano. Não, não. Achei o cara ali. Ah, não. Esse cara tava escondendo pegado, mas não é não. Vai, sim. Achei que ele incorporou o seu Santos, né? Barra, vou, G. Tá doente, rapaz. Vou, G. Tá com gripe, né? Vou, G. O que é que eu pago? Aham. Vou chamar o bisco do barco. Até agora você não me respondeu, seu praguinha. O parceiro comprou a recorde de mim. Eu vou falar pra ele fazer a sessão do biscarreiro com você. Olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás, olha. A chapa está nele. Tá, eu sei. Eu dou, mas se eu quiser. Se eu quiser. Peguei primeiro, perdeu o Shike. Eu já tinha. Eu tenho aqui. Morre. Tá bugado, mano. Sou perigoso de gozado. Shike, foda aí, mano. Vai lá. Eu sou esse daqui que está atirando todo mundo. Atirando o batendo. Aqui, é... Vamos, 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 galera. Vamos, vamos. Vamos ficar cedo. Ó, tem cara aqui, mano. Não tem, mano. Não tem, mano. Não é, mano. Não precisa jogar pro cara atirando lá, mano. Lá em cima. Ó, aqui. Esse cara tá me dando a ideia da gente. Os dois dois. Só me mostra onde que tá. Que eu meto bala, que eu tô com uma mira três aqui. Tô com uma quarta. Um quarto e dois, seu... Por água. Barra, Rogê, dá doente. O Rogê dá algum problema, você é alto. Eu tô. Tô com problema no... No corpo. Barra, oi, Barra, Rogê, tem que guardar uma plástica aí pra ficar mais bonitinho. Esse outro não fala, não? É o... Não, não. Ele não fala. Ele é Budon. Ele tá assim... Irmão, irmão, irmão. Irmão, irmão. Deixa, irmão. Eu vou falar com ele. Ele é um garoto espertinho. Deixa eu falar com ele pra ele falar com você. Aí, gente, fala assim, ele tá tendo que puxar. Opa, meu... Isso é autismo ou é mudismo? Ele é autista ou ele é mudo? É um dos dois, né? Vamos, 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 subiu. Eu tô subindo. Caraca, borracha. Me ensina a ser mudo. Eu quero aprender a ser mudo, me ensina. Só gemer. Você é louco, perdeu a minha bunda, velho. Pobre. Sai da bota, sai da bota, sai da bota. Sai correndo. Você não é o Batman. Você não é o Batman. Você é um clipe inteiro. Eu não sou nada. Vou morrer, né? Enquanto isso, você tá batendo. E assim? Descarrega. Não mora com isso, meu irmão. Preste atenção, irmão. Eu tô falando com o Tico, rapaz. Pesa, cara. Louca, desgraça. O... 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 É parceiro seu, Mikael? É parceiro seu, Mikael? É? É... É um pedido. Ele é bugado, né? É normal ser bugado. É, mano. O que eu nem vi? Eu sou bugado. Eu sou totalmente bugado por causa dessa minha voz, velho. Eu tenho 13 anos com uma voz de um molequinho de 5. Você tem 13 anos sem um molequinho, mano. Por isso que eu li a Din. Eu trago o molequinho de um molequinho ainda, mano. Você não é um... Você não deixou de ser molequinho. Tá, mas com essa voz que... Tem um moleque na minha frente. Eu tô todo lagado, velho. Eu não sei se é bug ou não. Eu não sei se é bugado. Eu caio do basilico... Alunzinho com a telezeira do bilhão. Tá bugado. Ó, o droide abandoneu... Ô, Shaq. Ô, Shaq. Ô, eu aqui mesmo, mano. Como tá saindo aí, mano? Pra trás, deixa pra se matar lá, Shaq. Eu tô travado, 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 travado. Tô meio tiro. Acho que eu morri. Eu morri ou não? Não. Beleza, já foi. Ó, outro vindo lá, ó. Outro vindo lá, ó. Entro 15 e o tinto lá, ó. Agora eu tô morrendo. Vem, 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 vem. Beleza. Ô, minha arma é muito bom. Mano, dá tiro de 12. Tiro de 12 não adianta, mano. Eu tô com uma arma que dá tiro de 12. Eu tô com uma arma que dá tiro de 12. Morri, morri. Quem caiu, mano? Quem que caiu? Não, Gude, Gude. Calma aí, né? Dá tempo de chegar. Tá ligado, mano. Barro G, você caiu. Barro G, que é um garoto de 5 anos de idade. Você não pode fazer nada. Matou o cara pra você. Que é Snipeiro? Que é Snipeiro lá dentro do Kill? Eu já tinha matado ele, se não tivesse todo um agado. Barro G é muito bom. Você é fera, oi! Calma a boca. Barro G tá batendo o cara na boca. Vou ser processado. Você vai salvar o cara aí, mano? Eu não sei se eu morri. O que que tá acontecendo? Eu tô deitado aqui no chão. Fica quieto aí, mano. Você tá jogado no chão? Mas o cara já foi se recuperar, rapaz. Aí, moleque. Eu não sei o que que tá acontecendo, né? Você sai do jogo? Você é moladão, filho. Aqui pra eu sair do jogo, mas eu tô conseguindo conversar. Tô todo um agado. Não, mano. O cara morre. Cita ele lá, mano. Tô tal, mano. O Mikael tá quase chegando lá. O que que aconteceu? Aí, pega o negócio. Tá tudo ressuscitado, né? Pega a sticker. Aí! Nossa, mano. Que roupa é essa aí? Gravatinha com esses sobretudo aí. Só foda. Tá bom dia. Tá bom dia de foto. Nossa, agora é sujo. Tem kit. O que tem? Já usei, João. Oxe. Puta, tá com um fio de um cachorro aí. Aí, aí. Tô tomando tiro, velho. O que que tá fazendo aí, cara? Dá um dano, mano. Aí, o que tem que... Barboveira do Barutino. E que tá aí, borcano? Borcano? Sobe o morro lá, olha. Chaco. Ó, Silvio Santos. Vamos, 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 vamos. Vamos partir, vamos partir. Me enganei eu. Eu vou contar pra minha mãe que você não quer me dar dinheiro. Conta pra minha mãe. Barboge, vai trabalhar vagabundo. Você é rico? Você pode doar dinheiro pra mim? Barroar dói. Doar dói. Eu vou contar com a mulher ou não. Eu vou contar com a mulher ou não. Não sei. Eu vou contar com a mulher ou não. Eu vou contar com a mulher ou não. Eu vou contar com você e vão ver que... Mano, o bagulho vai fechar daqui a pouco, velho. Vai rodar, mano. Não vai rodar não. Corre, mano. Falta três minutos pra fechar. Você tá louco? Como que vai rodar? É, faltava três minutos o jogo, né? Isso ferrou. Nossa, é surdo mesmo esse porra. É surdo mesmo. Corre, corre, corre. Nossa, é um cachorro. Pega, Pex. O cachorro tá bom. Vai aí, bicho. Você vai ganhar 25 mil reais. Não, eu quero 25 não. 25 mil, oi. Você quer? Então eu vou fazer uma plantação de milho pra você. Não. Eu quero um reais. Barroar dói. Barroar dói. Barroar dói. Boa noite, cola aí, cola aí. Boa noite. 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 Ele me ensinou a dirigir só a moto, né? Ah, mas deixa pra lá. Olha isso, cara. Ixi, marinha. Mano, vai de novo, mano. Vai pra lá, senão eu vou descer do carro, hein, mano. Mano, vai certo lá, mano. Vai lá do carro. Micael, Micael, Micael. Micael, Micael, Micael. É isso. Eu não sei dirigir isso. Ai, ai, eu não sei. Sai do meu, mano. Sai daqui. Sai daqui, mano. Fala, mano. Tá, tá de novo, tá. Pera aí, mano. Pera aí, Micael. Pera aí. Pera aí, Micael, cavalo. Vou deixar ele pra trás. Vou deixar ele pra trás. Vou, vou. Olha o coitado do carro, mano. Coitado do cara, velho. Olha o coitado do carro, mano. Coitado do cara, velho. Fala isso, cara. Falar o cara, mano. Nossa, uma briga, eu vou pegar a caixa, mano. Calma, gente. Calma. Calma. Eu quero uma... Tem espaço pra todo mundo aí, pô. Vamos pra todo mundo aí, pô. Vamos lá. Vai, mano. Pode ir embora. Vamos pra vocês aí. Vamos embora, Bruno. Vamos pra canela, Bruno. Vamos pra canela. Ó, os caras atirando. Os caras atirando lá em cima, mano. Poxa, onde tá vindo, Char? Que é lá em cima, lá em cima. Tá aqui, do meu lado. Nossa, tô tomando tiro, mano. Já ouve que tá vindo, mano. Já foi, já foi. Eu já matei. Foi. Deixa eu pegar uma escarda. Deixa eu pegar mais um escarda aqui, ó. Tem 43 aqui. Chega aqui no carro. Vamos. Aceita aí, né? Você tem mira aí, ô, Shark? Eu tenho, mano. Eu quero... Entra aqui, ó. Mano, acho que é dois, eu acho. Mira dois? Então tem a dois. É dois que eu tenho aqui. Entra, fô. Nossa, eu pego a arma sem bala aqui, mano. Vamos, 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 Micael. Vamos, vamos, para aí, para aí. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Para o bagulho aí. Ué? Pô, Micael, Micael, Micael. Deixa eu ir pra trás, mano. Para aí. Entra aqui, fô. Vamos, 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 vai, vai. O que você quer dizer comigo? Porque você é barbeiro, moleque. Você não tem carta. Você quer dirigir carro, rapaz? Eu tô... Me encanto. Mas eu vou... Você é barbeiro, você... Não vai. Você podia ter matado uma família, rapaz. Você é doido. Você conhece a da escola, rapaz. Tá doido. Vamos, 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 Ricardo. Na igreja. Três miracotas que o cara tinha. Eita, pera. Não, mas você tá fazendo bagunça. Chama os caras que eu tô falando. O cara tava levantando das coisas, Eduardo. Não, mas, cara. A Maina tá na roça, todo mundo lascado aqui. Caralho, é uma coisa foda, Eduardo. Tem que dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só, só. Não, não. Meu papai falou que eu tenho. Ah, bora mais com o Miracota. Vai cagar. Eu ia pegar. Não, 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 não. Boa, aqui. Agora tá bom, hein, mano. Não, não, não. Isso, você pegou, velho. Nossa, eu peguei a máscara. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Mano, deixa eu sair daqui, mano. Porra, vamos. Corre, vamos, corre, vamos, corre. O número, o número três pegou. Corre, vamos, corre, vamos, corre. O número, o número três pegou. O número, o número três pegou minha... O número três. Ô, pega o carro, Lloyd. É o Shark, mano. Lloyd. Pega, pega ali. Pega aí, pega aí. Eu tô aqui esperando. Cadê? Eu vou tá casa daqui no centro. Nossa, o carro que eu peguei tá seguro. Eu tô aqui pra trás. Pega aí, se eu vou resgatar. Aí ele tem um bolo morreu. O carro não anda, né? Ah, não é? Desce, desce. Só um barulho só. Valeu. Vamos. Vamos embora, Mikael. Deixa esses eco eco pra trás. Loco, tô mentindo, mano. Eu tô ouvindo, Mikael. Eu não me lembro. Entra aqui, gente. Vamos, 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 vamos. Tô voando, mano. Vamos jogando, mano. Vamos. Pronto. Ô. Sete, mano. Pera nós aí, ô. Taca da arma já, hein. Ligeira. Vamos já. O cara deve tá lá, né? O cara deve tá lá, né? Ligeira. Eu tô com um silenciador, mano. Aí, vê. Puxa, você desceu aqui embaixo, Arthur? Oi? Mó brela aqui, mano. Mó brela aqui. Mano, cala aqui, ó. Me dá pra ver você escondido aí. Vamos lá pro meio, vamos lá pro meio. Tem um cara bem aqui, ó. Morre, 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 morre. Aí, deitei. Morre. Morreu. Tem outro. Ah, nossa. Vocês aí, só de boa, né? Tá na paz. Enquanto aqui, eu matei dois caras. Ai, que beleza. É bom que vocês perdem aqui, ó. Se você não sumiu, né? Sumiu. Tomou, Dorinho. O número 4, tá longe, ó. Opa. Lá em cima, mano. Tão tirando, né? Esse cara tá lá em cima. Vai ter que descer que vai fechar em cima deles. Tomou, Dorinho. O Silvio sumiu. Tem cara lá no outro. Pode ocorrer. Nossa, o bombe tá pulando, tá travando. Vai, tá muito tenso. O jogo tá tenso. Tá ficando muito tenso. Agora tem que... Os gatos aqui da minha rua tão gemendo, ninguém... Fala aí, Renan. Tranquilo, irmão. Tô no final da live já, mano. Barro, e aí, Renan, mundo. Tudo bem, irmão? O Roger veio assistir a mic. Ah, eles tão lá em cima da montanha. É. Barro, ele tá escondendo. Ih, Gabriel. Tomei um headshot. Ah, me acertou aqui, mano. Aqui, Shark. O cara tá em cima da montanha de sniper lá, mano. Tomou. Um, dois. Desceu, mano. Então, mano, o cara tá de sniper. O cara tá pegando de longe. Então, mas vai ter que descer, mano. Por isso falando. Derrubou de sniper. Bom, derrubou a conta. Bom, mas o amigo vai rever. Tá certo. Eu vou me rever recuperar. Eu tô sem capa, mano. Sai correndo pra lá, mano. Sai correndo. Eu tô metendo energético rapidão. Bom, eles tão fora. Eu já vi o cara lá em cima. Não, cara. Eles estouraram o meu capacete, mano. Demorou, demorou. Demorou. Eu estou aí. Eu estou aí. Ah, você já viu o cara lá em cima? Tá, eu já vi o cara lá em cima. Nossa, o cara roubou minha kill, velho. Fuzilando o cara. Tem outro lá em cima? Outro morreu. Com certeza. Caiu aqui lá. Cadê? Ô, droide. Você tá sem kit? Tinha um. Ô, droide. Você tá sem kit? Tinha um. Tinha um. Tinha um. Tinha um. Mira oito. Foi tudo. M4. Get around. Nossa, velho. Vai curando, vai curando. Assim que é bom, poxa. Ah, eu vou ter que tacar essas minhas. Espreito forte. Já era? Eu tô... Ah, eu vou ter que tacar essas minhas. Espreito forte. Já era? Eu tô mirando o problema. Correu, correu, correu. Quero, quero. Correu, correu, correu. Quer, quero. Quer, quero. Tem que eu passei. Chega aqui. Tem muita gente aqui ainda, mano. Mano, eu vi dentro desse galpão se tem alguma coisa, velho. Cê mira, cê mora. Cê mira, cê mora. O Mikael caiu. O Mikael caiu, velho. Nossa. Eu tava certo. Tô aqui dentro da casa, mano. Ô, gente. Cês tão me escutando? Tão. Nossa, deu merda, hein, né, merda? Os caras tão se matando, velho. É, eles tão ali na casa, ali. A gente aparece ali. Isso aqui vai fechar neles, mano. Você saiu daqui, mano? Cadê você? O Mikael caiu, doido. Eita. Tem cara aqui. Morre, 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 morre. Ah, legal. Vou morrer. Corre. Caralho, Mikael. Caralho, 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 caralho. Os cartão na casa, mano. Tô doido. Cês também tão longe, né? Tá comigo, Eli? Ele caiu, ele caiu, doido. Acho que eu vou deixar ele morrer, mano. Não, deixa lá, deixa ele lá, deixa ele lá. Deixa ele lá que não dá tempo ainda. Tá, não dá tempo ainda. Mano, vai se fode pra lá. Ah, vai, vai. Nossa, mano, eu cheguei do lado dele, doido. Dá a volta, vamos dar a volta, Eli. Ah, mano. Nossa, mano. Nossa, velho. Ai, caramba, mano. Ficou menos quatro, mano. Não, mano, fecha a live aqui, mano. Fecha a live aqui, duas horas. Essa foi mito, mano. Encerra a live. Quero participar aqui, vai. Encerra a live. Não, mano, acabou. Caiu a live no Face também, mano. Caiu, fechou o limite também do Face. Bom, valeu, galera. Valeu, valeu a nós. Tamo junto. Deixa o like aí se curtiu. Na próxima nós joga junto. A gente vai ver com o canal. É nóis, galera. Fui. Ô, Droid. O próximo nós... Nós temos que imitar, mano. Tchau, tchau.